Música A UFSC formou a sua primeira turma de licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica. São 85 alunos das tribos Guarani, Kaigang e Choquileng. O curso durou 4 anos e contou com aulas na universidade e atividades desenvolvidas nas aldeias. Durante os 8 semestres, os estudantes receberam formação para lecionar nas áreas de infância, linguagens, humanidades e conhecimento ambiental indígena. Olha, eu diria que foi uma das mais ricas experiências como professor. Primeiro pela capacidade individual desses alunos, ou seja, indígenas que vêm de diferentes contextos e que quase nunca tinham acesso, ou seja, foram os primeiros acessos à universidade, ou seja, então também demonstraram essa vontade enquanto indivíduos e também nessa perspectiva coletiva. Ou seja, eram turmas formadas por grupos de povos diferentes e que enriqueciam por demais as classes. O curso teve o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, do Ministério da Educação e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Esse curso tem uma peculiaridade que é bastante interessante, é que ele proporciona uma troca entre as comunidades indígenas e a sociedade não indígena. A gente não numa visão colonizadora de que só nós temos a ensinar os povos indígenas, a gente aqui teve a oportunidade de experimentar uma troca de conhecimentos tradicionais sendo trazidos para o seio da academia. Já foi feita uma experiência parecida na Universidade Federal do Mato Grosso, mas aqui na Universidade Federal de Santa Catarina é a primeira vez, é a primeira turma, e é importante que a gente tente transformar isso num curso regular. Foi muito gratificante conhecer outros povos, os parentes que estão juntos, são três povos juntos e uma universidade também que nos acolheu. Música 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 Música